O William mora em frente ao Morro do Mendanha há 26 anos. Ele conta que já viu alguns deslizamentos de terra e de pedras por aqui e espera não ver de novo, já que o último deixou todo mundo assustado. Fiquei com medo, né? E agora? Bom, e agora alguns mudaram, né? E a gente fica meio apreensivo, né? Eles vieram aí, mexeram aí. O maior perigo acho que é se chover ali, a enxurrada levar aquela terra pra baixo, né? No comecinho do mês de janeiro deste ano, houve um pequeno deslizamento de terra aqui nessa parte do Morro do Mendanha. Isso aqui começou a ser monitorado. Quase um mês depois, no dia 17 de fevereiro, houve um novo deslizamento, muito maior, que assustou inclusive os moradores. Alguns deixaram as suas casas com medo do que poderia acontecer. A Defesa Civil e a Agência Municipal do Meio Ambiente passaram, então, a monitorar de uma forma muito mais ativa esse pedaço do Morro do Mendanha. E pra evitar um novo deslizamento, o que eles fizeram por aqui, pelo menos por enquanto, foi a retirada, a poda de algumas árvores. Você tá vendo aí as raízes dessas árvores? Porque quando essas árvores estavam aqui, esses pedaços de terra ficavam mais pesados e poderiam causar um novo deslizamento. As imagens do deslizamento que aconteceu em fevereiro são impressionantes. O motorista de um carro que passava pela Rua da Mantiqueira percebeu que era melhor não arriscar e deu ré. Por enquanto, a AMA estuda e avalia melhor a região. Nós entramos aqui tirando o excesso de carga do talude, fizemos algumas intervenções na arborização, com podas, com estipação. Entramos com equipamento aqui também para fazer a continuidade dos trabalhos, mas é um trabalho que vai servir como atenuante. Nós precisamos fazer, e faremos assim que o período de chuvas finalizar, é um trabalho de diagnóstico para que aí sim tenhamos as medidas necessárias para a contenção do problema. A maior preocupação ainda são as chuvas que devem cair a partir do próximo final de semana. Maré, domingo para segunda até sexta-feira, estamos aí com possibilidade de pancadas de chuvas. E sim, para quem está preocupado com a questão das tempestades, podemos ter tempestades com o avanço dessa frente fria. A rua que antes estava interditada para veículos já está liberada. Mesmo assim, o movimento tem sido somente o de moradores da região. Com esse primeiro final serviu de alerta e nós estamos trabalhando tanto num trabalho para atenuar possíveis problemas, quanto já traçar o diagnóstico para execução de tarefas para eliminar e realmente achar a solução do problema para que isso não ocorra nem em pequenas porções.